Se as eleições fossem hoje, o candidato da coligação Todos pelo Maranhão, Flávio Dino, PC do B, venceria o candidato da coligação Pra Frente Maranhão Lobão Filho PMDB, ainda em primeiro turno, com percentual de 54% contra 25% do PMDBista. A pesquisa confirma cenário de favoritismo do candidato de oposição à família Sarney. Em terceiro lugar, aparece o candidato José Luiz Lago, PPL, que registra 2%. Luiz Antônio Pedrosa, PSOL, Saulo Arcângelo e PSTU e Josivaldo Correia, PCB, aparecem cada um com 1% nas intenções de voto. 9% dos entrevistados disseram que não votariam em nenhum branco ou nulo. Não sabem ou preferiram não responder, somam 7% do eleitorado consultado. A pesquisa da TV Guará Exata foi realizada entre os dias 10 e 15 de julho. Foram ouvidos 1.400 eleitores em 45 municípios do Maranhão. E a pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral, com o protocolo BR00223-2014 e do Tribunal Regional Eleitoral, com o número MA00022-2014. A margem de erro é de 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos.